Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou o Jean. Eu sou o Zombie. Eu sou o Sérgio. Eu sou o substituto do Pichu. Ah, é? É o P. Subimos, né? Chegamos no cume, né? A gente vai viver! Só o Cumeboard. Gente, hoje não deu pro Pikachu. Quando eu digo não deu, ele não quis estar aqui. E a gente correu atrás, pediu, pelo amor de Deus, Pedini carrega a gente. Porque tinha muito tempo que não tinha sessão. Pedini veio. Vai ter D&D. Vai ter descida ao Avernos. Como sempre, antes da gente iniciar a aventura, cada um vai se apresentar e apresentar o seu personagem. Começando com o menino Jean, que tá aí de cabeça baixa. Tamo aí. Levantei a cabeça agora, velho. Olha só que maravilha, né? Tem que lembrar o nome do meu personagem. Meu personagem é o Enialis. Eu estou interpretando o Enialis. É um meio elfo. Um meio elfo é elfo. Aí agora eu tô perdido aqui no negócio. Ele é elfo, cara? Ele é elfo. Ele não é meio. Ele é elfo por inteiro. Até a última sessão era elfo. Ele é um elfo, monge, que abandonou sua tribo por causa que não compactuavam o que eles queriam. Ele saiu andando pelos ermos. Foi encontrado por um monge, encontrado e treinado. Mas quando esse monge veio a falecer, ele voltou. Encontrou aí com o personagem do substituto, o Pikachu. Olha aí que maravilha. E os dois voltaram aí em busca da sua tribo, né? E depois disso, ele não encontrou a tribo e voltou pra Portão de Baldur. E lá se encontrou com a restante dessa galera. Tá entrando numas masmorras malucas que ele nunca mais queria entrar. Mas voltou a entrar em outra. E aí a gente segue, porque tá muito bacana. E é isso aí. Pedine, seu personagem, se apresente e apresente o seu personagem. Eu sou o substituto do Pikachu. Eu tô aqui com o Bruenor, né? O famoso Baradã. Ele é um anão druida. Como o Jean disse, eles se encontraram chegando aí em Portão de Baldur. E a gente tá enrascado aí, cara. A gente tá entrando em dungeon, se ferrando. Só que o interesse principal dele é acabar logo com essa bagunça que tá acontecendo em Portão de Baldur. E voltar pra Euturel, que ele ouviu aí uma notícia que Euturel sumiu do mapa. Ele tá preocupado que é a cidade natal dele, né? Boa noite, seus gindos. Tudo tranquilo? Aqui é Leandro Zombie e eu tô jogando com o Gorgeio. Gorgeio é um bardo. E se você não tomar cuidado com ele, em homenagem ao Jean, ele pode jogar uma magia te ferindo. Hein? E ele se juntou a essa galera e ele tá procurando descobrir o seu passado. Começou a descobrir coisas estranhas cada vez mais fundo em Baldur's Gate. Vamos ver se ele consegue sobreviver a mais uma dungeon, se não rolar uma TPK. Serjão, se apresente, apresente aí o seu personagem. Sou o Serjão aqui interpretando Banur Frostor, o anão órfão de Portal de Baldur's, que foi acolhido por um membro do Punho. E ele mesmo se tornou membro do Punho Flamejante, se tornando um protetor de Portal de Baldur's aí. E tá tentando investigar o que tá acontecendo, que ele é um detetive aí muito preocupado com a vida na cidade. Na última sessão, os aventureiros estavam invadindo aí a quinta dos Vantampur. Entraram dentro da mansão, invadiram o subterrâneo. E a sessão se encerrou quando eles chegaram numa sala aonde estão quatro cultistas e um diabo repleto de espinhos de farpas. Mas a gente não vai retomar daí. A gente vai retomar do Gorgeio, porque ele se separou do grupo. O grupo entrou na mansão e ele, aparentemente, em posse de um poder sobrenatural, seguiu sozinho. Gorgeio, uma voz fala na sua mente. E você, em algum momento, recuperou aí parte dessa sua consciência e você se preocupou com seus amigos e pediu pra essa voz te guiar. E ela te guiou pra dentro da mansão, até um ponto onde havia uma entrada pro porão. Porão esse que se revelou uma masmorra. Você andou por túneis de esgoto, até que você ouviu seus amigos se preparando para o combate. Então você tá chegando numa esquina, você vê eles ao longe e vê que eles estão se preparando pra adentrar numa sala. Duas fileiras de castiçais altos de ferro forjado iluminam essa câmara abobadada. E cada um deles porta nove velas bruxuleantes. No lado sul da sala, há um pedestal sobre o qual ergue-se uma estátua com mais de dois metros, de um anjo, de olhos brancos e brilhantes, empunhando uma espada longa. Uma criatura ínfera de 1,80 m coberta de espinhos está parada a oeste da estátua, encarando quatro cultistas de mantos pretos e, ajoelhados no meio da sala e com o rosto escondido atrás de máscaras diabólicas, entoam cânticos. Nove tapeçarias, representando as camadas dos nove infernos, adornam as paredes. Quando vocês abrem a porta, os cultistas, né, que estavam aparentemente adorando esse diabo e a imagem atrás dele, se voltam pra vocês, vocês notam que eles têm máscaras douradas, mas um deles tem uma máscara prateada e, aparentemente, as sombras se reúnem no entorno dele. Vocês acreditam que, talvez, essas sombras formem dois outros braços feitos de sombras empunhando armas da mais completa escuridão? Então, eu vou sinalizar que cultista é esse, tá? Bora rolar a iniciativa, né? Iniciativa rolada, o primeiro a agir é o monge, é o Ennales. Ennales, você viu que os cultistas estão se voltando pra vocês, pegando em armas, mas você tem reflexos apurados, reflexos rápidos. Atrás deles, você vê o diabo repleto de farpas, de espinhos, ele rosna olhando pra você. O que você vai fazer? Tá foda, hein? Chora, Nenê. Chora, Nenê. Tô vendo porque se eu engajar, eu vou cair muito rápido. Eu vou fazer o seguinte, Paulo, eu vou me dar de costas à porta, sinalizando pros meus companheiros eles ficarem pelo corredor também, não entrarem e vou me preparar. Assim que aparecer uma criatura, uma das criaturas, eu vou atacar. Se eles virem pra cima. Ennales, você avisa seus companheiros, vocês formam um breve plano e você espera que alguém se aproxime. Eu acho que eu nem consigo chegar na entrada agora. Por conta do quanto que eu tô afastado, né? Porque a minha movimentação é de nove, cada quadrado tem que um e meio? É, não, você consegue, a não ser que você corra, mas aí você só faz isso de ação. É, eu consigo andar o quê? São seis quadrados por turno, não é isso? Isso, andar normal sim. Três, quatro, cinco, seis, é, eu vou ter que gastar o meu turno aproximando. Nisso que eu tô encostado na parede e olhando pra esse mesmo lado de que o gorjei tá vindo, eu falo, enfim, você chegou? Eu tô de costas aqui pra porta, eu tô de costas na parede e a porta tá bem aqui do meu lado. Aí você tá vindo aqui, eu falo, tem criaturas aqui dentro. Beleza. Ok. O demônio ergue as mãos e vocês veem que chamas nascem em meio aos dedos dele. Ele arremessa essa chama em direção ao Banur e à medida que a chama vai cruzando a sala, ela vai aumentando de tamanho. Acho que não foi uma boa a gente ter feito o negócio do corredor, hein? já é a segunda vez que ele tenta fazer essa merda e não funciona. Ele arremessa a primeira chama que sai da mão direita dele. O Banur ergue o machado e acerta a chama no meio do caminho. A isca cai sobre ele, mas nada letal. O monstro vai arremessar a outra chama que tá na mão esquerda. A segunda chama voa na direção do Banur e dessa vez ele se abaixa e ela explode na parede próximo do gorjeio. A criatura pode ser poderosa, mas o anão conseguiu evitar as chamas infernais, as chamas diabólicas. Cheguei perto só pra tomar porrada, isso aqui é bacana. O cultista com os braços sombrios feitos de sombras formados pela escuridão, ele se levanta, ele tem na mão uma cimitarra e as duas mãos de sombra também erguem armas feitas da mais pura treva. ele avança enquanto grita Zariel guie-me as lâminas e ele vai dar um ataque de sombra no Baradã, um ataque de sombra no Enialis e o golpe de cimitarra no Banur. Caralho? Enialis, você que tava preparando, pode realizar seu ataque, né? Eu vou dar dois golpes nele com as minhas espadas. Dessa vez eu já tinha falado que eu estava com elas nas mãos desde o início, né? Primeiro ataque é um 17. Acertou. Vou rolar o dano. O segundo ataque é um 10. Ele avança e quando ele ergue os braços os três braços o Enialis já dá uma cotovelada e acerta em cheio a máscara dele que era uma máscara prateada a máscara trinca e ele ataca primeiro com os golpes de sombra. Primeiro no Baradã, né? Baradã não, sou. Bruenor. O nome dele é Baradã, cara. Ah, é. Baradã, tá certo. É, Bruenor, Baradã. Acertou. É o do Pikachu. Caralho, 24, hein? Outro golpe de sombra agora no monge. Aí vem. Nossa. Acertou. Caralho, Paulo. E agora o golpe com a cimitarra física, né? Que é o braço do cultista. É no Banur, mas errou. O dano do ataque das sombras é 2d6 mais 3, tá? Então, eu vou rolar um para os dois. O ataque de sombra, ele, além de cortar, as sombras penetram dentro do corpo dos atingidos, o anão e o elfo. Então, a dor é a dor do golpe seguida de uma dor que vai se estendendo por entre as veias. O Banur, ele não teve dificuldade em evitar o golpe da cimitarra física. Talvez, porque o cultista não seja tão hábil, ele não seja tão forte, talvez o que dá força para ele seja essa tal Zariel. Agora, é o Baradã. Baradã, você recebeu um forte golpe, o que você vai fazer? Ô, Paulo, só uma dúvida antes. Eu vi ele na live que eu estou com 18. É aqui que o Pikachu estava 27, então eu não sei se ele estava com menos... Porque 18 não faz sentido. se eu estava com 18 eu tenho que subtrair os 12 ou se eu estava com 27 eu tenho que subtrair os 12. É, eu que abati errado. Ah tá, então eu estou com 15, certo? Muito bem. Se minha matemática não me falha. 15, isso. Vamos na matemática correta. Então, o que eu farei? Me transformar em urso eu não consigo, certo? Porque eu vou espremer o gorjei se eu me transformar em urso agora. Eu acho que ele seria empurrado. Provavelmente ele vai ser empurrado. não vai matar o amiguinho, não. Olha, considerando o que eu tenho pela ficha do Pichu eu tenho um espaço de magia nível 1. É isso que eu vou fazer. Transformar num ursinho. É isso. Eu vou tentar tankar pra vocês aí porque esses 12 de dano aí não vai dar muito bom pra nós não. É, isso aí foi meio triste mesmo. Então eu posso já atacar. Então eu vou fazer um multi-ataque. Primeiro um mordido e depois um agarra, certo? Manda bala. Primeiro um mordido, então. Acho que eu errei. Fechou a garra, 23. Acertou, pode causar o dano. 13 de dano. Mesmo ferido, o Baradã, ele usa o seu poder junto à natureza, junto a Silvanus, e se transforma num grande urso pardo. Tenta morder o tista que se esquiva quase que no susto, mas o golpe de garra acerta o dorso dele. Rasga a parte das vestes, mostra uma armadura metálica, mas que grande parte dos elos foram destruídos pelo golpe. O cultista tá bastante ferido, mas tá de pé. Dois cultistas avançam pra ficar próximo da entrada e o terceiro corre pra ficar perto da estátua. Boa, Nur, você tá frente a frente com o cultista que atacou e feriu seus companheiros. Você vê que os outros estão se movimentando atrás dele. O que você vai fazer? Eu olho para esses cultistas das sombras e digo, olhando para seus olhos, enquanto eu faço a dança da morte com o meu machado, que tempos encandeie sua alma para o caminho de Avernos, pois é lá que o seu destino irá levar você agora. Isso! Só pra deixar claro, é um voto de condenação, tá? Tô chamando ele para a chincha e ele tem desvantagem em atacar qualquer outro menos eu. Alright? Beleza, você também tem vantagem contra ele ou não? Sim. Você clama por tempos, ergue seu machado e num golpe certeiro acerta o pescoço dele. O machado enterra fundo e ele vai caindo e as sombras vão se dissipando no entorno dele. Ei, boss! Ene Alis, o cultista que estava manipulando as sombras acabou de tombar na sua frente. O que você vai fazer? Quando eu olho que eu tô com o urso do lado, o gorjeiro chegou, esse cultista mais ameaçador caiu, eu vou pra cima, cara. Eu vou vir me engajar com esse daqui, mas eu vou deixar espaço pros meus companheiros passarem ali caso precisem e vou atacar esse aqui, dois ataques nele. Primeiro ataque com a espada. Então foi um total de 10 de dano nesse daqui. Ene Alis, esse cultista não é páreo pra você. Você estoca ele com a espada uma vez, com a outra espada, estoca de novo no peito, ele tomba, tá debaixo ali do castiçal com as nove velas e o sangue vai invertendo, deixando o corpo dele ao mesmo tempo em que a vida está indo embora. Gorjeiro, o que você vai fazer? Vou fazer duas coisas, Paulo. Eu vou usar uma ação bônus, tá? Que eu vou usar a inspiração em combate e eu vou fazer um ataque à distância contra o cultista que tá aqui e vou arremessar uma madaga nele. Eu vou botar a mão no ombro do... do Baradã, não, do Burenor e eu vou falar. Certa hora, eu escolhi me unir a você. Eu tenho certeza que você vai conseguir enfrentar esses desafios. Juntos, vamos forjar novas canções. E eu vou usar a minha inspiração bárdica nele. Tá? Durante dez minutos, ele vai ter um bônus pra ele poder fazer um ataque e esse bônus é um bônus de um D6. Tá? Durante uma vez, ele vai poder jogar um D6 e vai poder adicionar o resultado em qualquer teste de atributo, salvaguarda ou jogada de ataque que ele realizar. Ele tem a possibilidade de rolar o D20 primeiro e depois escolher se ele vai usar esse D6 ou não. E aí eu vou fazer um arremesso da minha adaga contra esse sapeca que tá aqui parado. Qual dos dois? Só pra me marcar aqui. Não, é o que tá aqui na porta. Porque o pessoal ali no final eu não consigo. Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o ataque direto. Eita porra, 21? Caralho! Então, é porque ele rolou com vantagem. Mas sim, a gente considera o primeiro mesmo que é o 21. Entendeu? Entendi. Corjei, você incentiva o urso, o baradão, o druida. Ele sente o ímpeto de coragem, de poder. Você arremessa a sua adaga que acerta a perna do cultista. Esse cultista realmente não tá no mesmo nível de vocês. O diabo, ele volta a erguer as mãos. Zariel, guie minhas chamas. Então, ele vai mandar uma chama no Enialis e a outra no Banur. Caralho! Acertou. Paulo, eu vou usar a palavra de interrupção pra poder diminuir o dano que o demônio fez no nosso monge. Tá bom? Então, rola aí. Salve engano, você diminui um D6, não é isso? É um D6. É. Só no quinto nível que eu vou avançar pra um D8. Mas já ajuda, já ajuda. Já? É, se eu conseguir, né? Vamos lá. Ih! Não ajudou. Reduziu dois o dano, não é o suficiente pra salvar o Enialis, né? É. Mas pelo menos a gente tentou. Ah! Bola de fogo, a esfera flamejante explode contra o monge, cai desacordado. Agora o ataque no Banur. Banur, a esfera de chamas vem na sua direção, você viu que acabou de derrubar o Enialis e você esquiva no último instante, porque ponto de vida não é só ferimento. Sim. As chamas explodem no fundo do corredor, né? Do esgoto que tá atrás de vocês. Paradan, o que você vai fazer? é, bom, eu vejo que o meu querido companheiro Enialis caiu, eu vou avançar pra proteger o resto do grupo dessas bolas de fogo aí. E aí eu vou dá-lhe de mordido e garra nele. Mordido primeiro. Vamos lá. Vou botar pra cima aqui. D20 mais 6. 16, pega. Acertou. Acertou. Então... Pedine, lembra que você tem, tá, durante os próximos 10 minutos a sua escolha... Não, foi pro... Não, sim, sim. Não, mas foi pro... Banur. Não foi? Foi pro Banur. A sua inspiração. Foi pra mim? Foi pra você. Foi pra você, pô. Ah, então, perdão. Beleza. Foi pra você. É, então... É, beleza. Não, você não precisou, tá? Mas lembra... É que eu tenho que avisar antes de confirmar. Exatamente. É porque você confirmou. Beleza. Tipo, foi jóia porque deu uma linha de corte pra gente de 16. Qualquer resultado abaixo de 16 que você tirar, depois você tenta colocar o dado extra. Não, beleza. E aí eu vou rolar o dano agora. 2, 16, mais 4. 15. Você ataca com a garra, acerta o rosto do diabo. E era um golpe pra destroçar o crânio. Aparentemente, esse ser diabólico, ele é mais resistente, é mais denso. Você sente o golpe na sua pata. É quase como o que atacar uma parede. Corta. Ele tá com cortes no rosto, mas muito menos do que você esperava. o diabo sorri. Você vê que os espinhos dele começam a crescer. Você vai dar mais um ataque? Eu vou dar ele de mordida nele, né? Fico preocupado, mas busco uma coragem dentro de mim e vou de mordida nele. Tentar evitar os espinhos, né? Porque senão vai machucar minha boca, pô. Sacanagem. 16 novamente. Boa, garoto. Acertou. E aí barra R 1 é 8 mais 4 5. A mordida não foi tão eficaz. Você tenta morder o pescoço dele e ele se esquiva, porque ponto de vida não é só ferimento. E você notou que é um inimigo extremamente valoroso. não vai ser fácil combater ele, não. Agora são os cultistas. O cultista que está mais próximo ele avança para golpear o urso e o outro ele avança e golpeia o Enialis no chão. O cultista que caminha até o Enialis ele ergue a cimitarra ataca o elfo no chão olha para o Banu que está na frente dele e fala se afaste se vocês não se afastarem eu mato ele e dá um golpe na barriga então já tem uma falha teste de morte o Enialis o outro vem com a cimitarra e tenta acertar o urso ele tenta golpear o urso mas o urso com a pata afasta o cultista e claramente não tem grandes habilidades de luta Banu o que você vai fazer? Eu vou olhar nos olhos desse cultista que deu uma estocada no Enialis e vou dizer você acabou de cometer o maior erro da sua vida e vou para cima dele com tudo você vai para cima do cultista se ele fosse um grande adversário ele provavelmente ia evitar a lâmina do seu machado mas talvez ele seja um camponês que está dedicando a sua vida a cultuar os diabos a tal entidade Zariel não tem nenhuma capacidade de combate ele tenta erguer a cimitarra e você já decapita num único golpe lembrando que ele já tinha sido ferido pelo gorjeio eu posso continuar meu movimento então? pode Enialis faz o teste de morte lembrando que com 20 você recobra a consciência com um ponto de vida com 1 são duas falhas mas com 11 é um sucesso então você tem um sucesso e uma falha não deixou nem eu acabar de explicar já saiu rolando nada agora eu gorjei bom, vamos lá eu vou ver o seguinte Paulo eu vou andar tá deixa eu só ver o alcance aqui porque eu vou usar a palavra curativa que é uma ação bônus maravilha então foi o seguinte eu vou usar a palavra curativa que é uma ação bônus tá eu vou recuperar 1d4 mais 3 pontos de vida do Jean beleza eu vou olhar pra ele de forma terna e fraterna e eu vou falar o tempo cura ferida mas não cura cicatriz e vou conjurar a palavra curativa nele 1d4 mais 3 opa eu acho que meu pedido lá e tudo chegou peraí sem problema na hora de ser curado é mole então foi o seguinte já que deu essa desfeita eu vou curar é porra nenhuma eu acho assim que deixa mais um turno pô vai na sorte aí entendeu achei deselegante tá vou avançar e eu vou como minha segunda ação eu vou usar uma zombaria perversa no do nosso capiroto eu vou gritar pra ele ei você sabe o que que fede mais do que o goble você e tô mandando uma zombaria perversa nele ele vai ter que fazer um teste paulo deixa eu ver salvaguarda de sabedoria uhul lindo não conseguiu qual que é o efeito da zombarinha são dois efeitos primeiro ele vai tomar um de quatro pontos de dano psíquico vou rolar aqui agora é poderia ter sido melhor e ele vai ter desvantagem na próxima jogada de ataque que ele fizer antes do fim do próximo turno dele show faz a zombaria perversa sua magia bártica entra na mente do inimigo mas ele resiste o diabo ele balança a cabeça tentando tirar essa magia bártica dos seus pensamentos e os espinhos dele são expelidos então a primeira coisa na rodada é ele causar cinco de dano no urso que tá próximo dele depois ele vai atacar um golpe de cauda e dois de garras e vai ser tudo no urso então o urso que tinha 34 já tá com 29 agora vamos lá e o ceado do urso é menor lembrando que o primeiro ataque dele vai ter desvantagem perfeito então vai ser o ataque da cauda ele tenta acertar o golpe de cauda mas o urso evita e ele vai com as garras ele erra o golpe de garra no urso e tenta um segundo ataque silvanos tá protegendo o baradã silvanos claramente gosta mais do impedindo que do pikachu falou um pouco cedo demais talvez ele acerta o segundo golpe mas o urso ainda tem 22 né depois desse golpe sofreu 7 de dano ainda tem 22 de vida o urso ainda tá de pé e lutando baradã você viu que o demônio ele é astuto é hábil ele tem diversos recursos além disso tem a imagem uma espécie de anjo atrás dele e você vê que os olhos dessa imagem emitem luz essa luz cai nas costas desse diabo o que você vai fazer? essa descrição dessa estátua jogando luz nele você me fone um pouco no meu pensamento cara tenta dar uma porrada nessa estátua tenta de repente você como urso jogar essa estátua pra fora do pedestal pra ver se ela quebra quando cai no chão pior é que eu acho que se eu der um passo pro lado eu desengajo do outro cultista mas você pode fazer uma ação pra desengajar mas aí eu acho que eu não conseguiria empurrar mas o Trample ele não pode fazer uma corrida pra dar um encontrão na estátua? não, não dá pra fazer tudo né porque se ele desengajar a ação dele é desengajar ele só move o que eu tinha pensado inclusive era dar nesse cultista já pra deixar nós livres dos cultistas e focar tudo no... é só se de repente você bate neles e aí o nosso anão vai pra cima da estátua bom eu eu vejo isso da estátua jogando luz mas no calor do momento com o cultista me atacando de um lado o demônio jogando spin e me atacando três vezes eu acho que primeiro eu vou me preocupar com diminuir os oponentes então eu vou dar uma um ataque de garra primeiramente no cultista 21 nosso 9 de dano para Dan na forma de urso você ataca com a garra esmagando a cabeça do cultista ele não tem nenhuma chance esses cultistas não são treinados não tem habilidade e vocês são aventureiros experimentados é um golpe uma morte é vendo vendo que o cultista tombou eu viro de volta para o demônio e vou tacar de mordida nele 21 novamente você morde o braço do diabo farpado você sente os espinhos no céu da sua boca e vê que ele é muito resistente apesar de parecer fora de forma criatura luta como poucas e resiste aos seus golpes está na tela a imagem da criatura é uma espécie de diabo repleta de espinhos farpado e está abaixo da imagem de um anjo que emite luz pelos olhos calai o bicho é feio não temos cultistas mais então é a vez do Banur o que você vai fazer Banur? Tentou o meu voto de enimizade contra este demônio nefasto e digo que a sua existência é uma afronta a tempos e a todos os deuses de Firon prepare-se por este punho será a última coisa que verás no plano físico vai papai tomara né eu adoro fazer esses entoamentos de votos e os ataques são uma bosta até então você estava acertando tudo mas eram cultistas né agora você ergue o machado e o diabo ergue o braço se protegendo do golpe é a vez do Enialis Enialis você foi curado pelo bardo a magia do bardo fechou seus ferimentos você está recobrando a consciência tem diversos cultistas mortos no entorno de você o sangue deles se mistura um pouco com o seu e você vê que seus companheiros estão lutando contra o diabo que é iluminado pela luz que emana dos olhos do anjo o que você vai fazer bom eu estou me levantando né eu vejo toda a situação vejo que não tem mais cultistas e apenas o demônio eu vou caminhar até o lado do gorjeio e eu vou gastar três espaços três pontos de ki eu tenho dois pontos de ki eu tenho três eu vou ficar só com apenas um e vou lançar nele um punho de ar contínuo a minha intenção é o que além de tentar causar dano nele é empurrar ele para trás de modo que ele vai ir de encontrão com a estátua e cair porque o punho de ar contínuo se ele não passar no teste ele é empurrado até seis metros para trás então a minha intenção é ele ir de encontrão com a estátua bater contra a estátua para ver se joga bambaleia a estátua para trás e ver se a estátua também cai exatamente porra lindo isso manda bala criatura tem que fazer algum teste ela tem que fazer um teste de resistência aí o meu teste de resistência é cd 13 é toda salvaguarda alguma coisa na força né imagino que ela vai ter muita mas qual era a dificuldade 13 puta que pariu você golpeia o ar utilizando seu que uma técnica milenar seu mestre te ensinou os golpes vão atingindo o diabo mas ele é denso ele é forte ele resiste e não é jogado para trás pode causar o dano que ele vai sofrer a metade você esperava que o seu ataque com essa técnica milenar fosse derrubar o diabo mas você nunca havia confrontado uma criatura tão poderosa dos planos inferiores já encontrou pequenos demônios demônios de pequeno poder talvez de maior estatura mas essa criatura resiste talvez é o maior desafio vocês já se viram frente a frente Jorgeio o inimigo não tomba o que você vai fazer? vou fazer o seguinte eu vou avançar para cá porque daqui eu consigo conjurar uma magia de onda trovejante ela pega tudo que tiver num cubo de 4 metros e meio a partir de um ponto que eu estabeleço talvez a partir daqui do meu canto inferior esquerdo então eu vou conseguir pegar a criatura e eu vou conseguir pegar a estátua é uma onda de força trovejante que vai varrer tudo a partir de mim e qual é a parte que mais me interessa? objetos que não estiverem completamente presos dentro da área de efeito são automaticamente empurrados 3 metros então eu vou conseguir causar um ataque na criatura e empurrar a parada eu vou dedilhar com o meu alaúde tempestade um alarde para as multidões chuva forte a tempestade com seus raios relâmpagos e trovões e vou mandar um onda trovejante em cima dele um detalhe a magia diz o tamanho dos objetos peso? não não só fala objetos que não estiverem presos ou seja objetos soltos que estejam completamente dentro do efeito são automaticamente empurrados 3 metros para longe eu acho que pelo tamanho e o peso a estátua não vai não tá cara é a minha melhor chance porque minha força é 8 eu tenho desvantagem em teste de força com certeza eu não conseguiria empurrar essa merda qual teste o diabo tem que fazer? o cramunhão ele vai ter que fazer uma salvaguarda de constituição tá a dificuldade é 14 é 10 mais 1 mais 3 filho da mãe ele resiste tá ele vai resistir ele vai sofrer metade dos danos e não vai ser empurrado vou jogar 2 d8 e ele vai tomar metade aí é sacanagem você invoca o poder do trovão a força da magia bárdica você já estava acostumado a usar para derrubar seus adversários mas o demônio resiste e sorri ele mal é afetado ele vai atacar vai atacar primeiro primeiro não é cauda e duas garras no urso vamos no dali começando com o ataque de cauda CA é 11 não é isso? exatamente errou mais uma vez Silvanus protege o druida ele evita o ataque de garra e o último ataque acerta causa 7 danos e o urso está com 15 de vida paradã você não tem outra explicação a não ser sua divindade está te protegendo porque o demônio ataca com ferocidade mas você consegue evitar a maior parte dos golpes dele o que você vai fazer? bom agora que nós temos só apenas um inimigo na sala e aí lembrando desse detalhe dessa estátua estar iluminando ele ele ter se posicionado ali não saiu dali eu vou tentar fazer eu vi que meus companheiros também estão tentando alguma coisa contra a estátua eu vou me posicionar aqui e dar um ataque assim eu não sei como funcionaria isso mas eu tentaria empurrar ela com todo o peso de um urso meu tentaria empurrar ela não sei se eu rolo ataque ou se eu só é você vai fazer um teste de força ou atletismo pra ver se você consegue derrubar a estátua é bastante pesada é um trabalho hercúleo aí ficou bonito hein hercúleo é mas rolou no 19 bateu ali foi aquele quase ainda um pouco desnorteado com as esquivas que eu tô dando ali sofrendo com os ataques eu acho que eu não tava concentrado o suficiente pra você evita o demônio o diabo e vai pra cima da estátua com as duas patas mas é uma estátua pesada grande com mais de dois metros né e você não tem força o suficiente não nesse primeiro momento pra derrubar a mesma agora é a vez do Banur agora como eu já cometi meu voto de inimizade eu não vou falar de novo pra não dar azar no data mas tempos vai tomar no cu cara é palhaçada né só pode ser cara é algo de errado não está certo né Banur eu acho que eu já falei isso algumas vezes mas eu vou repetir eu odeio o dado eletrônico cara nenhum dado na vida real faria isso quatro rolagens os mesmos números ainda mais né com vantagem você gira o machado tentando acertar o diabo e ele ergue os braços e se protege da mesma maneira que ele está com dificuldade de acertar o urso você está com dificuldade de acertar ele e na hora que você ergueu o machado a luz emanada da estátua quase que te cegou te deu uma desnorteada talvez tenha sido isso ele e alice a situação não está fácil o diabo ele está no máximo arranhado pouco ferido apesar dos inúmeros ataques inúmeros golpes o que que você vai fazer já que você é um grande lutador e não tem medo do perigo o grande lutador que está com sete pontos de vida mas vamos lá a luz que está saindo da estátua está saindo do olho dela os olhos da estátua os atletistas lá fazem uma acrobacia e tapam os olhos dela vendendo eu vou ter que ver o que eu tenho proficiência aqui cara cara eu vou tentar derrubar essa estátua mas com acrobacia mas eu vou descrever o que que eu vou fazer se der certo vai ser um negócio muito doido eu vou vir correndo certo e nessa caminhada minha eu vou sacar da minha da minha bolsa um pedaço de corda e vou saltar contra a estátua mas meio que desviando dela pra laçar a cabeça dela com a corda e cair puxando ela assim pro lado entendeu eu vou usar a minha impulsão e a minha velocidade porque eu não sou forte então eu vou usar a impulsão e a velocidade pra laçar ela com a corda e puxar ela assim na hora que eu cair pode ser que vai ser assim ó eu vou pular aqui pode ser mas eu vou tentar e como é que você não vai tomar um eventualmente um ataque de oportunidade você vai só se engajar com o diabo não vai sair da área não eu vou vir correndo aqui e vou cair de cá tá vendo eu tô engajado com ele ainda mas na minha corrida eu vou tentar laçar o pescoço da estátua e puxar ela junto de mim entendeu pode fazer aí um teste de acrobacia com desvantagem com desvantagem é pesada pra cacete a estátua cara é isso ou você não consegue é os dois parâmetros que a gente vai trabalhar nele vamos lá a gente não tem muita opção não vou tentar é não deu geniales você corre passa pelo diabo evita os espinhos dele laça o pescoço da estátua bate os pés na parede quando você puxa pra trás a estátua é bem pesada ela não vai mas só você que cai como um gato tá do lado do inimigo porjeio você viu que seus companheiros estão evitando de atacar o diabo pra tentar derrubar a estátua sem sucesso o que você vai fazer eu vou fazer o seguinte eu vou tirar a estátua ainda está jogando a sua luz em cima do demônio sim tá jogando sim pelos olhos correto maravilha eu vou simplesmente tirar a minha capa e vou jogar a minha capa em cima da cabeça da estátua pra que possa cobrir os olhos dela faz aí uma jogada de ataque a distância um teste de destreza alguma coisa não posso me aproximar eu tenho duas ações uma eu me aproximo a outra eu faço ela o gorjeio avança sobe no pedestal onde está a estátua solta sua capa joga a capa que cobre os olhos do anjo e a luz deixa de emanar sobre o diabo e Rosna se volta pro gorjeio é claramente fiz certo e fiz errado agora é ele ele vai fazer o seguinte é um golpe de cauda no gorjeio e duas garras no urso primeira cauda acertou 9 de dano só queria constatar a sacanagem que foi o dado o d20 parou no 2 e o outro dado bateu nele e foi pro 12 isso é palhaçada está errado ele gira a cauda que acerta o rosto do gorjeio e as garras ele vai pra cima do urso vou usar a minha terceira meu terceiro slot de bardo e eu vou usar a palavra de interrupção para que ele vou tentar fazer com que ele erre esse golpe no meio do ataque dele o CA dele é 11 é melhor diminuir o dano se for usar mesmo eu esqueço que é 11 tá eu vou usar pra diminuir o dano vou usar pra diminuir o dano pode rolar aí tá é é um D6 porra aí sim maravilha umzinho só o bardo utiliza sua magia bártica e entra na mente momentaneamente do diabo e o golpe visceral contra o urso é só um arranhão o urso segue com 14 de vida o que eu esqueci é que no início do turno dele ele dá 5 de dano em alguém próximo 5 de dano no urso tá com 9 ah Paulo porra a aula de passada eu já não lembrei disso pô aí se não fica muito fácil baradã a criatura tá te atacando os espinhos dela são expelidos contra você mas o gorjeio conseguiu impedir parte desse dano o que você vai fazer bom eu vi que o gorjeio conseguiu tapar o olho e a luz não tá mais batendo nele então e até porque também o Enelis tá ali do outro lado se eu empurrar eu posso acabar jogando a estátua pra cima dele eu vou focar o ataque de volta no demônio vamos de patar de garra e mordida nele primeiro a garra 18 acertou 9 e a mordida 13 aí eu tenho o dado do do gorjeio eu vou rolar um d6 pra tentar garantir 16 acertou pode causar o dano baradã você ataca com a garra morde mas o diabo parece muito resistente a ataques físicos banor o inimigo tá resistindo seus companheiros estão atacando mas o gorjeio cobriu a cabeça com a capa cabeça da estátua o que você vai fazer? eu vou dar um passo aqui pra ficar pra flanquear ele melhor sei lá se eu consigo dar uma vantagem pros ataques do urso e vou continuar cara não tenho muito o que fazer eu tô sem magia eu tô sem nada é só na forrada aqui só o que me interessa é só o alto da montanha ai finalmente porra tentou banor você gira o machado dessa vez você acerta no dorso do diabo o machado entra perfura entre as costelas mas a criatura parece ser extremamente densa resistente eu sei e eu tô xingando tempos pra fedar a puta porque me dá uma magia graças e agora é o Enialis Enialis o inimigo dessa vez tá apanhando mas não tá tombando você tá ferido nós sabemos que você quando ferido não é tão ávido pelo combate mas a situação é desesperadora é eu olho pra estátua vejo que o o gorjeio cobriu a cabeça dela e eu falo eu não vou conseguir porque eu sei da minha alimentação tentei e não consegui e aí eu vou partir pro ataque eu vou dar dois ataques de espada na criatura nem parece você que isso primeiro foi um 18 pode causar o dama nossa tá bom e o segundo bom 10 primeiro golpe de espada você faz um corte no rosto do diabo ele sorri aquele arranhão não é nada do que ele já encarou lá nas profundezas de avernos pra ele é brincadeira de criança o segundo golpe ele ergue a cauda e bloqueia o orjeio seus companheiros atacaram o diabo mas ele é extremamente resistente e não tomba o que você vai fazer? é... a gente sentiu que ele que ele de alguma forma enfraqueceu desde que a cabeça foi coberta? não que delícia então foi o seguinte eu vou escalar fazer duas ações eu vou escalar a estátua pra ficar no topo dela e aí do topo dela eu vou colocar as minhas paredes as minhas pernas na parede e vou empurrar a estátua de cima eu não vou empurrar da base eu vou escalar e aí eu vou forçar minhas costas na cabeça meus pés na parede e eu vou fazer isso pra facilitar o empurrão pode ser? pode vamos fazer um teste de atletismo a pessoa tem que ser quase que um atleta pra escalar e empurrar é um teste só pra tudo não vai ser dois testes não um só tá eita a gente pode dividir isso e fazer um teste de acrobacia pra eu subir e um outro de atletismo pra empurrar? você sabe que não vi o teste do atletismo é que vai decidir né? vamos lá é que minha força é muito ruim 17 vale o primeiro tá? não sei se você não tem vantagem mas é só uma configuração aqui da da plataforma peço desculpa o o gorjeiro ele começa a escalar ele não é especialista nisso mas ele ouve a voz na mente dele vamos você ainda precisa me recuperar vamos ele ganha um ímpeto escala com mais vigor ele chega no no alto num momento de loucura ele coloca os pés contra a parede empurra a estátua e ele tá apoiado na estátua ele vai cair junto então gorjei você sofre um d6 de dano mas causa 3 no diabo e derruba a estátua em cima dele eu posso fazer um teste de acrobacia pra diminuir o dano pela metade poder não pode mas dá-lhe faz aí o seu é um d6 o dele é 3 d6 ui lindo conseguiu maravilha então decide pela metade né isso 2 de dano maravilha agora causa os 3 d6 no diabo podia ser melhor podia ser pior também né é você força a estátua quando tá caindo você faz um rolamento então você fica do lado do Banur a estátua cai sobre o diabo você arrebenta sobre ele e vocês veem que o que emanava luz de dentro dela é uma massa é uma arma essa arma é uma arma de metal extremamente brilhante e emitindo luz e vocês veem que o único ponto dela tem um Z uma letra Z e desse ponto nenhuma luz é emitida agora o diabo o diabo ele causa 5 de dano no urso estava com 9 agora está com 4 de vida ele parece extremamente irritado então ele vai dar um golpe de cauda no Enialis e duas garras no urso eita a cauda atinge o pescoço do Enialis que tomba imediatamente agora são dois golpes de garra no baradã primeiro contra o urso ele atinge acerta o urso então 4 de dano no urso mas como foi 9 de dano 5 de dano passa no baradã e agora o segundo golpe de garra no baradã aqui é tudo isso criatura enfurecida por ter destruído a estátua acerta um golpe na barriga do baradã agora na forma de anão sangue verte com abundância situação está extremamente preocupante baradã você está extremamente ferido o Enialis está tombado no chão o demônio está ferido mas não está gravemente ferido a massa brilha iluminando os cacos da gigantesca estátua que está quebrada o que você vai fazer eu sinto o forte ataque consecutivo dele que me deixou bem ferido eu vejo o Enialis caído eu cogito levantar ele que eu até teria como mas estou muito ferido se eu ficar assim ele vai derrubar um atrás do outro eu penso que o mais sábio a se fazer agora é eu voltar na forma de Urso para manter ele ocupado mais um tempo então dessa vez eu vou lembrar de interpretar tá gente no comecinho da live eu estava um pouco mais nervoso mas agora eu vou lembrar então eu oro para Silvanus para ele me dar mais força e vou começar a me transformar novamente em Urso com minha segunda transformação e última e vou encarar esse diabo mais um pouco aí enquanto enquanto tem bambu tem flecha enquanto tem bambu tem flecha vamos lá faltou só fazer o rosnado do Urso né selvagem pode fazer os ataques selvagem enquanto a criatura lembrando que o Urso agora está com 34 pontos de vida assim que eles se esgotarem o dano passa para o baradã que só tem 3 exatamente então vamos de dado mais uma vez a garra iniciando com o ataque de garra 16 acertou 15 de dano e já engata logo uma mordida nesse demônio a gente não sabe né eu também não tenho mais nada acertou acertou boa o anão cresce se transformando num urso pardo eles vão crescendo crescendo por todo o corpo as garras e as presas vão se apresentando ele ataca com um forte golpe de garra morde e ruge mostrando que o verdadeiro predador está nessa sala é o anão agora é o outro anão Vanur o que você vai fazer eu só tenho leon hands e sei lá 5 pontos de leon hands não dá para ajudar o analisar agora porque eu vou levantar ele e o bicho vai deitar ele de novo eu vou tentar continuar atacando esse bicho tem que cair em algum momento a massa brilha perto de você eu tenho um certo medo dessas coisas porque se for uma porra de um item mágico amaldiçoado eu vou pegar essa merda vai ficar em mim eu não vou ter tempo de olhar ela direito eu vou ter que me ausentar peço desculpa eu não vou ter como continuar relaxa surgiu aqui uma situação que eu vou ter que ajudar a resolver de boa de boa tranquilo peço mil perdões para vocês aí depois eu quero saber o que aconteceu mas eu ia até dar a ideia de de repente usar essa arma contra a criatura então mas o meu receio é essa porra foi amaldiçoada Zauriel é um deus bom ou mal? é você como paladino pode fazer um teste para tentar saber sim mas eu vou gastar minha ação entendeu? eu não sei se de repente se tirar a arma do aposento ajudaria não sei se de repente se poderia ajudar tirando a arma do aposento se de repente teria como cobrir agora só uma coisa o Paulo falou que tem um ponto da arma que não emana luz que é onde está a marca o tal do Z é do tamanho de uma mão isso Paulo? não é uma letra né? menor que uma palma da mão entendi não é um local para segurar de repente poderia tentar enfiar uma arma ali para tentar destruir não sei não sei eu tenho receio gente não sei se é uma coisa que o meu personagem faria o que eu ia sugerir é tentar o gorjeio tentar utilizar essa arma sabe? o gorjeio envolver a massa com a capa e tentar usar contra a criatura na sua vez se ninguém pegar na arma a gente faz isso tá se ninguém topar fazer isso eu topo que era uma coisa que eu estava pensando em fazer tentar utilizar essa arma contra ela deixa para o gorjeio fazer isso também ele é meio infernal também exatamente tá tudo em casa né? é cara o que acontece olha só eu só tenho uma magia as magias estão acabando o gorjeio não bate bem no corpo a corpo duas porradas ele tomba é a melhor chance é o melhor cara para fazer isso vocês no corpo a corpo fazem diferença o gorjeio não por favor não matem o gorjeio não, não vamos proteger você aí não dá para prometer aí não sou eu matar o personagem do Pikachu tudo bem o gorjeio não tá eu vou te deixar na mão do Jean eita porra então seguir o plano eu ataco o Banur gira um machado ele olha para a massa decide não pegar ataca acerta o diabo nas costas quebrando alguns espinhos mas não consegue eliminar esse adversário que está se mostrando extremamente resistente agora é a vez do Enialis o teste de morte aí torcei pelo 20 né chamou hein caralho chamou hein chamou ouvinte Enialis você tombou mas aos poucos você recobrou a sua consciência o inimigo não espera um golpe seu mas você está acordado o que você vai fazer aí eu tombado eu tento apalpar sinto as minhas as minhas espadas e vou dar dois golpes nele você vê a massa caída próximo de você do Banur emitindo uma luz intensa uma espada minha eu meio que dissolvo ela ela volta a ser uma tatuagem eu pego uma espada e pego a massa e vai atacar com qual primeiro eu vou atacar com a massa primeiro aí eu nem sei o que é o dano dela contra esse tipo de inimigo essa massa tem mais dois para acertar e mais dois no dano foi horrível tirei o sete Enialis você pega a massa gira e tenta acertar o demônio você sente o poder da arma mas talvez ela não seja para você você erra o golpe mas ainda tem sua espada curta aí eu vou dar um ataque de espada curta nele seu golpe pega de raspão mal corta perfura a pele da criatura se volta para você e fala na linguagem comum tolo tolo não sabe manejar a arma de zariel agora o gorjeio eu acho isso estranho minimamente estranho o que ele falou Jean você que está controlando o gorjeio porque o o zombie teve que se ausentar então está na sua mão ele vai me curar de maneira isenta de maneira isenta ele vai soltar uma palavra curativa no Enialis me curou quatro não sei se isso foi uma coisa boa mas curou o Enialis consegue passar a arma para ele e ele ainda atacar olha consegue mas ele também não é conhecido por sua força então esquece o que que o o gorjeio tem para atacar não lembro não sei tem a zombaria perversa que é um truque ele pode usar mas ele vai lançar uma zombaria perversa ele vai xingar a criatura chamar ela de diversos diversos do que é só para entender mesmo estou lembrando o nome do animal que eu estou querendo chamar ela ô ouriço do mar criatura abominável volte para onde você veio e vai lançar uma porra tem tem xingamento maior que o ouriço do mar não tem não tem já realmente se a gente parar para pensar a gente não acha um esse é o top of mind vou fazer o teste aqui por pouco eu não dou desvantagem para ele é muito ofensivo tomou de todo jeito ele sofre o d4 e o primeiro ataque com desvantagem o ouriço do mar atingiu ele ele ficou sentido porjeio faz uma zombaria a magia bard que afeta a criatura que rosna se debate e está debilitado enfraquecida e é justamente a hora do diabo no início do turno ele causa 5 de dano pelos espinhos no urso e ele vai atacar com a cauda o banur e as duas garras no urso então ataque de cauda no paladino acertou 11 de dano alguém decepa essa cauda dele pelo amor de Deus pedaço só 2 ataques 3 está demais a cauda farpada acerta o rosto do anão do banur sangue verte é um golpe extremamente forte com as garras ele tenta derrubar o urso primeiro golpe de garra atinge o urso só causa 4 de dano o segundo golpe erra o urso então o urso está com 25 de vida tá e agora é o turno do baradã baradã golpe de cauda acerta em cheio o banur mas agarra você evita você está acostumado a esquivar dessa criatura se o vanus está te protegendo mas ela não faz menção de bombar lembrei de uma coisa aqui que o golpe contra o banur era com desvantagem então eu vou rolar de novo obrigado e foi 11 de dano vou atacar de novo peço desculpas eu não não lembrei disso e acertou seria um decisivo mas como foi desvantagem fica só os 11 de dano mesmo eu falei chamar de ouro do mar foi muito ofensivo ele realmente ficou nervoso por isso que ele me acertou com o crítico agora mas ele não te acertou ele errou baradã o que você vai fazer não tem muito o que pensar eu estou querendo derrubar esse demônio o quanto antes agarrada e bordida nele eu já não estou pensando mais eu estou só querendo ver esse bicho tombar porque está ficando cada vez mais complicada a situação e vamos de garra primeiro pode causar o dano 12 de dano e a mordida pode causar o dano é quase que o o instinto do urso tomando conta já não estou nem pensando eu estou atacando eu quero ver esse bicho caído o urso vai para cima ataca com garra ataca com mordida vai aos poucos minando a força a energia o vigor do diabo agora é o Banur o inimigo que você está atacando que o grupo está atacando ele está sentindo os golpes está resistindo mas alguma hora ele há de tombar o que você vai fazer? morra viu criatura volte aos planos do subterrâneo 5 de dano vai tomar no cu acertou acertei o golpe atinge de raspar o rosto do diabo que tem vários cortes no rosto mas que ainda se mantém de pé geniales o que você vai fazer uma vez que o urso já está ferido o Banur está ferido o jeito está ferido você então nem se fala eu vou eu vou atacar ele uma vez com a massa e uma vez com a espada na esperança de que dê tudo certo primeiro ataque com a massa vamos lá acertou pode causar o dano da massa que eu tenho certeza que você sabe qual é não sei mas deve ser um D8 será? a gente só sabe que é um mais 2 é um D6 mais força mais é um D6 mais 2 mais força é então vai ser um D6 mais 3 então sua força é mais 1? não minha força é menos 1 mas não entra proficiência ah não não entra então é um D6 mais 1 é é um D6 mais 1 ó foi bom 7 você gira a massa ilumina grande parte do local acerta em cheio a cabeça do demônio você não é conhecido por sua força você é conhecido por sua habilidade sua agilidade mas a massa atinge em cheio a cabeça do diabo quebra o crânio dele esmaga o cérebro ele cai morto aqui é o Enialis porra é mais você ou mais a massa? mais Enialis Enialis tombou duas vezes levantou com D20 pegou a massa e foi pra cima tá maluco é 90% Enialis Enialis que é isso? 1% Magia é eu sei lá aquele 1% é vagabundo tá louco? é massa mais 2? é é 10% Magia eu sei de uma coisa essa massa não tem que ficar comigo eu tenho menos 1 em força cara é isso eu acho que a única pessoa que tem algum atributo positivo na força é o Banur e eu acho que ele não tá muito inclinado pegar ela então não sei como é que vai ficar isso aí não cara eu tenho um machado que dá um D12 de dano eu vou criar uma massa de um D6 pra quê? é não faz sentido mas se ninguém quiser eu pego na hora que o bicho só toma dano mágico é muito melhor o D6 ele vai tomar metade pois é mas é mais 2 pra acertar entendeu? isso aí pesa também não, não não tô usando se ninguém for ficar com a massa eu vou ficar com a massa com certeza mas é que eu não peguei no chão na hora que meu eu não pego item mágico assim tipo olha um item mágico vou usar é meu item mágico pra mim não funciona assim não eu já matei alguns personagens assim olha item mágico no chão a pessoa pega o manto venenoso a pessoa morre mas enfim Geniales você derrubou o diabo a estátua tá em cacos vocês estão extremamente feridos cara eu olho entre é eu olho entre os meus amigos meus companheiros e eu acredito que eu sou é porque o bicho tá né o o barata tá em forma de urso tá inteiro praticamente eu olho eu falo eu preciso descansar fechem aquela porta e ver se eles vão lá fechar e se tem alguma trava pra travar a porta não sei entendeu mas você ainda tem dado de vida porque vocês já fizeram um descanso curto eu não eu não tenho dado de vida mesmo assim vamos descansar é sair eu com quatro pontos de vida eu não vou também né eu acho que a gente pode aproveitar essa sala tipo tem o portão a gente fecha o portão entendeu tipo usa esses candelabros pra barricar e a gente descansa dorme e tal tipo porque a gente tá sem magia a gente tá sem nada a gente tá tipo drenado a gente tem que a gente tem que de alguma forma conseguir um descanso não cara não tem como tô falando cara melhor lugar que aqui não tem ou a gente volta tudo a sala não tem saída nenhuma porque a gente tá ignorando essa passagem secreta atrás do da protina e cara tem uma grade um monte de candelabro de ferro fundido ou seja tipo um negócio forte pra caralho pra gente se barricar aqui dentro é não eu tava o que eu tô falando tipo ou a gente volta tudo e vai lá pra mansão ou a gente não acho que a mansão é menos segura do que aqui embaixo é não eu acho que tem que ser aqui também tem que arriscar e tentar descansar aqui então vocês fecham as portas dessa sala usam os candelabros pra poder barrar decidem descansar o maior tempo possível pra se recuperar vocês se agrupam e vão revezando aí durante algumas horas só que cerca de duas horas depois vocês prepararam o lugar e começaram a descansar uma porta secreta próxima aonde havia a imagem do anjo se abre e vocês veem uma mulher de certa idade mas com o corpo firme musculosa vocês estão diante da senhora Van Tampur e assim a gente encerra a sessão ela estava numa sala adjacente fazendo uma adoração assim que o período de oração dela se encerrou saiu e se viu frente a frente com vocês como havia uma porta secreta o som não vazava de uma sala pra outra mas como sempre vamos encerrar com as impressões começando com menino já como é que foi hoje energia lá em cima energia lá em cima eu quero pedir desculpas ao pessoal que eu não falei tanto porque eu estou passando mal eu fui inventar de comer coisas que eu não deveria já estou passando mal tanto que as coisas que eu pedi estão até aqui do lado nem consegui comer muito porque afetou bastante aqui o problema que eu estou no esôfago mas cega a vida e eu também mais burro ainda teimoso teimosia contra ciência isso não se faz parei de tomar os remédios que o médico me receitou então aí é mais burrice ainda entendeu não está de parabéns e está registrado para todos sempre é burrice do Jean ele não pode com queijo não pode com leite ele toma leite quase todo dia in natura ali diretamente né da teta do animal da vaca então não pode mas ele insiste outro dia foi para o churrasquinho aí pediu o que churrasquinho de queijo queijo é derivado do que do leite mas assim parabéns Jean abandonou o medicamento abandonou a restrição alimentar falou desafiou a restrição alimentar né e aí foi igual o diabo farpado né que derrubou igual a restrição é não eu vacilei muito estou muito errado parabéns por ignorar a ciência e falar bom foda-se é só para arrancar dinheiro não não pensei nisso não mas eu pensei só deixa eu fazer um teste ver se eu estou melhor e não estou melhor é e a gente teve que comprovar isso é o mais triste mas da sessão é isso mesmo a sua impressão não não eu só quis pedir desculpa pessoal por eu não estar falando tanto mas é que eu estou arrotando muito então eu tenho que ficar me multando toda hora não consegui nem beber eu bebi três cervejas das dez que eu comprei então tipo está um negócio absurdo traz a manhã para o seu pai vou levar com certeza mas a sessão foi muito boa muito bom retomar avernus uma aventura que é muito difícil a gente tem que estar pensando em tudo a todo tempo todo momento não dá muita margem para erro apesar da gente quando eu digo a gente eu digo Enialis está errando muito mas foi top uma sessão praticamente combate mas um combate contra uma criatura no mínimo valorosa então foi top foi top retomar e torcer para o Pedine voltar na próxima que vai ser o nosso salvador porque está contra a Vantampura e a mulher é bruta cara eu me pressionei com a ficha dela mas enfim Pedine você vai jogar no primeiro momento com a Reia caso ela ou deixe o grupo ou morra eventualmente aí você pode criar um personagem seu mas como é que foi para você jogar o Decida ao Avernus com a gente você que é o nosso xerife top of mind opa não é muito divertido estar com vocês sempre e eu sou novato então assim eu estou me divertindo estou conhecendo estou aprendendo a sessão foi tensa esse bicho não tombava de nenhum estava ficando preocupado mas muito divertido e eu topo estamos aí é só chamar eu venho aí ajudo no que eu consegui e vou aprendendo aí com vocês quero comparar essa quero comparar essa consideração do Pedino com a próxima que vai ter o Pikachu presente ele vai falar diversão não teve foi um porra entendeu não sei o que papapá advogado de regra é mas é isso entendeu Serjão fala para nós aí suas impressões da sessão e se o menino Pedino está aprovado ou se não está se tem o seu aval ou se não tem o nosso substituto principal que já tomou o lugar do substituído está aprovadíssimo e cara essa aventura no geral é consistentemente tensa isso é muito legal isso é muito bom dá um clima bem pesado que é o tema da porra descida Lavernus vamos enfrentar todos os deuses malignos dessa porra eu só quero que tenha mais jogo para a gente chegar logo nos níveis bons a gente começa a deitar nego parrudo sem precisar sofrer tanto vamos torcer para daqui 15 dias ter de novo para manter essa essa frequência por mim a gente mantém frequência de 15 em 15 sem problema eu acho que o com o Pedini entrando agora por mais que um ou outro falha sempre tem quatro entendeu em tese assim eu falei com o Paulo eu comentei isso óbvio com o Paulo acho que às vezes três realmente fica meio pesado entendeu porque é uma aventura muito difícil e tal mas acho que o Pedini mantendo com a gente aí se por ventura um ou outro não puder eu acho que dá para ainda assim ter a sessão para andar né porque senão fica muito tempo sem às vezes a gente até perde um pouquinho do fio da miada de como está as coisas e o RPG é legal você ficar naquela expectativa o que vai acontecer na próxima que não sei o que aí quando alonga demais você acaba perdendo um pouquinho então é foda bom povo muito obrigado a todo mundo que me acompanhou deixou o like se inscreveu foi mais uma sessão aí do Descida ao Avernos como o pessoal falou agora a gente vai tentar uma frequência maior um abraço até o próximo vídeo falou galera valeu falou compedine uhuuu caralho que bagulho aleatório bom tapiruleibe tapiruleibe liga e desliga mano é bicho louco é bicho louco seu checo você é pré-checo ó o Gumercino falou que o Pikachu toda oportunidade ele quer ser o Nostradamus falando em fim do covil eu acho que é ele ele tá caminhando pro fim e ele quer levar todo mundo com ele até casou já esses dias acertem aí pra se alguém quiser parar tipo vai parar sozinho já aviso porque eu sei qual é que é as treta né vai parar sozinho então tá vendo Pikachu vai parar só você por favor pare vai